O colega do Itamaraty, Henrique de Araújo Mesquita, tradutor, aliás, escolhido pelo próprio Mercure. 277 Numa extraordinária síntese da trajetória múltipla do autor deste livro, Sérgio Paulo Rouanet realiza a proeza de sistematizá-la numa frase, a tarefa para Mercure consiste em tornar o homem mais livre, em aumentar sua racionalidade, e em refinar sua sensibilidade artística, num mundo em que a beleza seja irmã da razão e inseparável da liberdade. 278 Por fim, oferecemos ainda ao leitor uma série de documentos inéditos, extraídos do arquivo José Guilherme Mercure barra é realizações editora, e diretamente relacionados ao livro que ora reeditamos. Cumprimos, assim, o propósito maior de nossa iniciativa, situar o liberalismo antigo e moderno no calor da hora do debate das ideias no Brasil do século XXI. O liberalismo militante de José Guilherme Mercure. Celso Laffer. Um dos efeitos dos combates políticos no plano do debate intelectual é o reducionismo simplificador dos catecismos. Durante muitos anos o esforço de esquerda para organizar a cultura a partir da expansão hegemônica de sua perspectiva misonesticamente estruturada em torno da obra de Marx teve como subproduto a forte presença na discussão pública de uma fraca vulgata marxista. Hoje a derrocada do socialismo real e a consequente crise da esquerda vem provocando, quase que simetricamente, a insatisfatória organização da agenda na forma de um catecismo liberal. Nesta homenagem à vida e obra de José Guilherme Mercure, parece-me válido, em primeiro lugar, tratar de seu último livro O Liberalismo Antigo e Moderno, pois um dos muitos méritos deste trabalho, que ele infelizmente não chegou a ver publicado, é a sua oportunidade. Ilumina com grande competência analítica, capacidade de síntese e argúcia crítica, porque a visão liberal é mais rica, complexa e heurística que o seu catecismo. Isto tem a ver com uma tradição intelectual, pois o liberalismo é pluralista desde as suas origens. Caracteriza-se pela multiplicidade dos seus clássicos e pela variedade de suas distintas elaborações, que respondem a problemas colocados por contextos sociopolítico-culturais heterogêneos no tempo e no espaço. Por esse motivo, tem vertentes econômicas, políticas, jurídicas e culturais muito variadas nos seus propósitos, razão pela qual convém falar em liberalismos no plural e não no singular. Uma só etiqueta uniformizadora em verdade não cobre adequadamente o que, ao mesmo tempo, no âmbito da família liberal, unia e diferencia, para exemplificar, Kant e Adam Smith, Humboldt e Tokkevili, Benjamin Constant e John Stuart Mill, Payek e Bobil, Raymond Yarow e John Hollis, Otávio Paz e Karl Popper, Darendorf e Isaiah Berlin. Com efeito, se o liberalismo, como o próprio nome indica, tem como aspiração unificadora a liberdade que permeia a reflexão de seus grandes pensadores, esta não é una, mas múltipla, como mostra José Guilherme desde o início do seu livro, ao discutir, no capítulo I, definições e pontos de partida. Ora e este é o meu argumento só uma erudição abrangente que dominava a linguagem da política, da filosofia, da literatura, do direito e da economia e a vontade em múltiplas tradições culturais, como foi a que singularizou José Guilherme, poderia lidar com o senso de complexidade inerente ao liberalismo e à liberdade, sem incidir em reducionismos. Por isso escrever um livro que escapa da estreita bitola convencional daqueles que tratam o liberalismo apenas como uma criação anglo-saxã com os usuais ingredientes franceses dados por autores como Montesquieu, Benjamin Constant e Tokkevili, ignorando que o acorpus da doutrina liberal abrange também os temperos dados por Croce e Inode, Gelinek e Kielsen, Sarmiento, Erzin e Ortega Y.G.C. Daí a multifacetada competência analítica que permeia a tessitura deste livro, que representa assim uma instigação ao debate sobre o papel da doutrina liberal no mundo. É o José Guilherme crítico literário e historiador da literatura que sublinha que uma das dimensões da liberdade, contempladas pelo liberalismo é a vocação goetiana, que Von Humboldt articulou, da liberdade como baldung como autorrealização da pessoa. Por isso, liberalismo e romantismo têm em comum a valorização do indivíduo uma das notas identificadoras da modernidade. Foi isso o que levou à afirmação de Vitor Hugo, evocada por José Guilherme, o romantismo é o liberalismo na literatura. É o José Guilherme que manejava os códigos das diversas disciplinas das ciências humanas em múltiplas tradições culturais e que tinha o sentido das diferenças, que identificou porque, no século XIX, os liberais ingleses foram basicamente economistas, epistemólogos e filósofos da moral, os franceses historiadores e analistas políticos e os alemães juristas, realçando, assim, as causas da rica diversidade do liberalismo clássico. É o José Guilherme, estudioso da política comparada, que explica por que, nos Estados Unidos, a dimensão continental, a diversidade e a economia exigiram uma reelaboração da tradição republicana dos pequenos estados, para contemplar o bem das partes componentes do todo e ensejar a construção de instituições adequadas para a moral de uma sociedade comercial. É o José Guilherme, historiador das ideias e escritor de talento que traçou, neste livro, perfis intelectuais tão interessantes e explicitou em poucas palavras, sempre aquém do jargão e além do chavão, o essencial. Por exemplo, de que maneira Montesquieu, com a sua percepção sociológica do direito e da política, deu à tradição contratualista uma profundidade analítica de que ela carecia, ou como Adam Smith, ao associar os problemas do direito natural aos da teoria do desenvolvimento, através de uma nova economia política, enunciou a profundidade socioeconômica do tema iluminista do progresso, ou, ainda, como a doutrina liberal incorporou, com Mazine, os ingredientes do nacionalismo e da juventude, com Erzim, a visão libertária e com Sarmiento e Albert, a dimensão da construção do Estado-nação. A vocação analítica pode levar, na sua arguta garimpagem, à dispersão centrífuga. Não era isso o que ocorria com José Guilherme, que no seu percurso intelectual sempre a associou a uma fulgurante e centrípeta capacidade de síntese. Neste livro, estas duas grandes virtudes intelectuais mesclaram-se, com muito equilíbrio, na trama de sua redação que oferece, assim, ao seu leitor, a percepção tanto das árvores quanto da floresta da doutrina liberal. Na identificação dos contornos da floresta, José Guilherme mostrou como o protoliberalismo que deita as suas origens na reforma protestante, no jusnaturalismo contratualista, na ilustração, preparou a agenda do liberalismo clássico que foi dominada pelos temas dos direitos naturais, da economia de mercado, do republicanismo cívico, do utilitarismo, do evolucionismo histórico e da sociologia histórica. Mostra, também, que, se hoje a linguagem do neoliberalismo é o liberismo da economia de mercado, para usar a terminologia de Croce, e do qual são expoentes teóricos autores como Von Mises e Von Hayek, cuja relevância ele sublinha, o liberalismo a isto não se reduz. Fala, também, desde o segundo pós-guerra, os idiomas da crítica de Popper ao historicismo determinista, do protesto antitotalitário de Orwell e Camus, da ética de pluralismo de Isaiah Berlin, da sociologia histórica de Raymond de Aron, do radicalismo liberal de Darendorf, ao que a década de 1970 acrescentou à linguagem dos direitos e do contrato social de Rolls, Nozick e Bobil. Destaco, quanto a este último, a importância da contribuição que deu muito bem apontada por José Guilherme ao vínculo que une o liberalismo à democracia, quando o gosto da igualdade está associado ao sentido do papel das instituições. A tradição da razão como instrumento de uma visão crítica não conformista a qual José Guilherme estava filiado pois afirmou o antiformalismo contra o formalismo, a racionalidade contra o irracionalismo e a modernidade contra o imobilismo da tradição pode levar a leituras de obras, outras, autores e períodos que ora são mais a favor ou ora são mais contra. No percurso de José Guilherme, a dimensão do contra preponderá nos livros que antecedem o liberalismo antigo e moderno, como é o caso de O Marxismo Ocidental, de Praga a Paris uma crítica ao pensamento estruturalista e pós-estruturalista e Michel Foucault o niilismo da cátedra. Esta dimensão contraprepara, para assim dizer, a dimensão a favor que permeia este seu último livro. Isto não significa que o liberalismo antigo e moderno não seja, medularmente, um livro dentro da melhor tradição crítica. Ele o é, tanto que José Guilherme mostrou, com infinita acuidade, como existem liberalismos de harmonia e de dissonância, liberalismos conservadores e de inovação. Esta crítica, no entanto, é construtiva, pois exprime a sua visão madura das coisas e do mundo, uma vez que o pluralismo um tanto centrífugo da doutrina liberal como já tive a oportunidade de observar ajustou-se à multiplicidade dos seus interesses, dando consistência aos temas recorrentes de seu excepcional percurso intelectual. Por esse motivo, o liberalismo antigo e moderno é o livro de sua ilustrada maturidade intelectual. Nele, virtu e fortuna encontram-se, dando a José Guilherme a oportunidade de, em função do tema, harmonizar os seus múltiplos talentos num texto elaborado e acabado que faz justiça à multiplicidade de seus talentos e do vigor do seu intelecto. Uma palavra final sobre a militância liberal de José Guilherme parece-me imprescindível para arrematar este texto, posto que esta militância é esclarecedora de sua personalidade e de seu perfil. No plano da razão vital, integrou ele a família intelectual dos grandes carnívoros, cuja forma mentes não obedece à vocação dos rúmanentes. Contribuiu, assim, José Guilherme, para o debate intelectual contemporâneo no Brasil e no mundo. Neste debate, teve ele a firme coragem moral de suas convicções e a preocupação salutar com o futuro que faz vigiar e combater, de que falava Tokkevili num texto que era do agrado de Raymond Yarow. Faço esta menção, porque para José Guilherme que teve em Aron um dos seus paradigmas tanto que a sua memória dedicou este livro que hoje estou comentando A Postura Liberal não significa indiferença ou indulgência, acepções que podem ser negativamente atribuídas ao valor-tolerância, que integra a constelação axiológica da doutrina liberal. Traduziu-se kantianamente no uso público da própria razão, com o objetivo de fazer da liberdade de pensamento e de opinião um meio de testar, a boa maneira liberal, as verdades parciais que foi sedimentando no correr do seu caminho. Nestes testes, a inteligência combativa e combatente de José Guilherme muitas vezes intestou com os seus interlocutores. Daí as múltiplas polêmicas em que se meteu. Nelas, se por vezes incidiu na sobranceria, jamais se deixou conduzir pelas baixas paixões, que não tinha, do ressentimento e da inveja. Foi sempre capaz de reconhecer a qualidade intelectual dos que com ele não concordavam e deveria aplaudir os méritos dos novos e velhos trabalhos dos seus adversários da véspera. Esta dimensão generosa de sua personalidade que é, aliás, um atributo liberal Ortega, neste sentido, dizia que o liberalismo é até institucionalmente uma forma superior de generosidade, porque parte do pressuposto de que a maioria deve garantir e respeitar a minoria me leva a fazer uma última observação. A desqualificação, como se sabe, é o procedimento mediante o qual, numa confrontação, busca-se deliberadamente minar a integridade e a legitimidade do adversário. Visa-se com isso, provocar para machucar. A combatividade de José Guilherme gerou, em relação a ele, inúmeras tentativas de desqualificação movidas algumas pelas paixões ideológicas, outras pelas baixas paixões que ele, até sem querer, instigava com a força de sua superioridade intelectual. A elas, em vida, sempre deu pronta e contundente resposta. Agora, no entanto, que ele só pode explicar-se através de sua obra, acho fundamental dizer que um grande e generoso intelectual como foi José Guilherme merece, e sua reflexão deve ser tratada, inclusive por aqueles que dela discordarão e discordão, em consonância com o padrão de moralidade do discurso público. Este padrão, formulado com tanta clareza por Stuart Mill em sobre a liberdade na linha do melhor pluralismo da tradição liberal, requer a calma para ver e a honestidade para informar quais foram realmente as opiniões de José Guilherme, nada exagerando, em seu descrédito, e não dando as costas a nada que deponha, ou se suponha depor, a seu favor. Membro da Academia Brasileira de Letras Professor da Universidade de São Paulo Ex-Ministro das Relações Exteriores Mercure e o Liberalismo Hélio Jaguaribe O Intelectual Engajado José Guilherme Mercure, de 1941 a 1991, falecido antes de completar 50 anos, numa fase de máxima criatividade foi, reconhecidamente, no país e no exterior, um dos mais bem dotados ensaístas de nosso tempo. Combinando uma inteligência aguda e rápida com uma excepcional erudição, percoreu, com a maior competência, lucidez e fino espírito crítico, os mais amplos domínios da cultura. Sua produção vai da crítica literária à história crítica das ideias, da filosofia à sociologia e à ciência política, abrangendo, ainda, a área das relações internacionais, teoricamente, como ensaísta e operacionalmente, como excelente diplomata. Seus últimos postos foram a chefia de nossa embaixada no México e de nossa delegação junto à Unesco. Intelectual multifacético e poliglota, que logrou, extraordinariamente bem, essa rara façanha de combinar imensa erudição com excepcional agilidade de espírito, Mercure foi também um intelectual politicamente engajado. Não no sentido da militância partidária, mas no da militância das ideias e dos interesses públicos. Atraído, na juventude, por um ideário social-democrata, o estilo de Santiago Dantas, experimentou, como Roberto Campos, um profundo desencanto com a máquina do Estado, que o levou ao campo do liberalismo. Um liberalismo, inicialmente, de corte conservador, que o aproximaria de Von Maises e de Hayek. Mas um liberalismo que evoluiu, em seus anos maduros, para um social-liberalismo, na tradição de Thomas Grimm e de John Habsson, próximo às ideias de Raymond Aron e Ralph Darendorf. Tive a oportunidade de participar, com ele, de um seminário em Paris, sobre o Brasil, em dezembro de 1990. Já estava irremediavelmente afetado pelo câncer que o vitimaria, no mês seguinte. Pôde, assim mesmo, num heroico esforço do espírito, superando as mais precárias condições físicas, pronunciar uma extraordinária conferência, num francês impecável, sobre os sucessivos projetos de organização nacional do Brasil, desde a independência, com José de Bonifácio, até nossos dias. Foi um duplo deslumbramento. O da fina inteligência crítica, analisando o sentido e alcance das grandes propostas que se sucederam, com o parlamentarismo do segundo reinado, o positivismo republicano, a ideologia dos tenentes, o Estado Novo, o liberalismo democrático da Constituição de 1946, o saint-simonismo das duas décadas militares, a frustrada democracia social da Nova República e o deslumbramento da vitória do espírito sobre as debilidades do corpo, permitindo aquele ser tão enfraquecido entoar, admiravelmente, o que seria seu canto do cisne. Ademais dessa conferência cuja publicação por Ignei Sissakis está sendo ansiosamente aguardada, a outra derradeira obra de Mercure, cujas últimas provas tipográficas pôde corrigir, mas cuja publicação não pôde ver, foi Liberalism, ou Dendinil, Boston, Twin Studies e Intelectual End Cultural History. N. E, 1991, Tradução Brasileira da Nova Fronteira Rio, 1991. Esse livro constitui, de certa forma, o testamento intelectual do ensaísta engajado. Procederei, nas linhas seguintes, a um sucinto comentário crítico dessa obra. Visão geral. O liberalismo antigo e moderno constitui o mais abrangente, embora seletivo, levantamento expositivo e crítico do pensamento liberal, no curso dos três últimos séculos. O livro está organizado em cinco amplos capítulos, 1, definições e pontos de partida, 2, as raízes do liberalismo, 3, liberalismo clássico, de 1780 a 1860, 4, liberalismos conservadores, 5, dos novos liberalismos aos neoliberalismos. A esses capítulos se seguem uma breve conclusão geral e copiosas notas e referências. O estudo de Mercure ostenta as características de uma enciclopédia crítico-expositiva do pensamento e dos movimentos liberais. Duas notas são particularmente distintivas desse opus magnum. De um lado, a superação do terreno a que usualmente se circunscrevem os estudos sobre o liberalismo, excessivamente voltados para o pensamento anglo-saxônico. Ademais deste, Mercure contempla as contribuições francesa, alemã, italiana, espanhola, além de outras, e inclui pensadores argentinos, como Sarmiento e Alberti. A segunda marca distintiva desse livro é a capacidade que se revela, em todas as suas páginas, de combinar uma admirável síntese do pensamento de cada uma das figuras importantes das várias correntes liberais, desde o protoliberalismo medieval e renascentista, com uma lúcida crítica do sentido da contribuição de cada qual, no contexto de seu lugar e tempo. O livro, fiel a seu propósito de ser uma objetiva exposição crítica das múltiplas correntes e personalidades do pensamento liberal, no curso dos três últimos séculos, não apresenta, expressamente, as próprias ideias do autor. Sentem-se, entretanto, as linhas mestras das convicções e predileções de Mercure, no carinho com que trata o liberalismo social do novo liberalismo, de fins do século XIX a nossos dias, no respeito com que aborda o neoliberalismo liberista de Von Maises e de Von Hayek, e no apreço que dedica a Raymond de Aron e Ralf Darendorf. O que é o liberalismo? O que é o liberalismo? Em que medida é possível encontrar características constantes num movimento de ideias e de iniciativas práticas que se desenvolve no curso de três séculos e frequentemente apresenta, na mesma época, tendências bastante diversas? Mercure se propõe essa questão inicial e lhe dá uma resposta afirmativa. O liberalismo não é uma expressão oca mas, dentro de suas variações de época e de escolas, mantém-se, embora em proporções diferenciadas, fiel à sustentação de quatro liberdades fundamentais. São elas, 1 – liberdade, negativa, de não sofrer interferências arbitrárias, 2 – liberdade, positiva, de participar nos assuntos públicos, 3 – liberdade, interior, de consciência e crença-se, 4 – liberdade, pessoal, para o autodesenvolvimento de cada indivíduo. Essas quatro liberdades constarão sempre, ainda que em doses diferentes e, algumas vezes, de forma mais implícita do que explícita, do elenco histórico do pensamento liberal. Este, visto no seu conjunto, do século XVIII aos nossos dias, apresenta diferenciações, basicamente em função das características de cada época, no que diz respeito à maior ou menor ênfase dada a cada uma dessas quatro liberdades e no que se refere ao relacionamento entre o indivíduo, a sociedade e o Estado. Por outro lado, o pensamento liberal, também contemplado no seu conjunto, reflete as tendências predominantes nas culturas nacionais em que se desenvolve. No que tange ao desenvolvimento histórico do liberalismo, Mercure identifica, inicialmente, um protoliberalismo, que mergulha suas raízes mais remotas na defesa medieval dos direitos e no humanismo do Renascimento. Poderia ter se referido à emergência da liberdade interior, com Sócrates e Platão, e dos direitos universais do homem, com os estoicos. Em seguida, Mercure diferencia seis principais correntes no liberalismo, o liberalismo clássico, o conservador, o novo liberalismo, o neoliberalismo, o neocontratualismo e o liberalismo sociológico. No que concerne às escolas do pensamento liberal, influenciadas pelas características das principais culturas nacionais em que se desenvolveu, Mercure distingue três linhas. A escola inglesa, de Hobbes e Locke a Bentham e Mill, para a qual a liberdade é principalmente a independência pessoal. A escola francesa, a partir de Rousseau, para a qual a liberdade é, fundamentalmente, autogoverno. E a escola alemã que, com base em Humboldt, encontra a essência da liberdade na autorealização pessoal. Raízes do liberalismo Em última análise, segundo Mercure, o cristianismo, de um modo geral e, particularmente, a reforma e a revolução francesa, constituem os fundamentos a partir dos quais se desenvolve o liberalismo. As raízes mais remotas do liberalismo podem ser encontradas no pensamento medieval, com Marcílio de Padua, de 1275 a 1343, e seu defensor Peixes, 1324, introduzindo o requisito de consentimento dos governados, para a legitimidade dos governos. O Kahn, de 1300 a 1349, Francisco Soares, de 1548 a 1617, Hugo Grotius, de 1583 a 1645, e Johann Althusius, M. 1638, são importantes precursores de muitos dos aspectos do liberalismo. Modernamente, deve-se a John Locke, com seu Second Treats on Government, 1659, a implantação das bases do pensamento liberal. Mercure reconhece, entre os antecedentes remotos, a influência do conciliarismo eclesiástico na configuração do pensamento constitucionalista. Faltou lhe referir, como precedentemente mencionado, o legado grego em matéria de liberdade interior, um dos fundamentos do pensamento liberal e, por outro lado, o mesmo legado grego na construção da democracia, como regime político. Haveria que acrescentar a relevante contribuição dos estoicos, precedendo o cristianismo no entendimento da dignidade universal do homem, independentemente de sua cidadania e condição social. Sem embargo de suas raízes remotas, o liberalismo, como movimento de ideias e de práticas societais, procede da ilustração. Esta, em última análise, levantou a problemática fundamental da relação homem-sociedade-Estado, que é, por um lado, a exigência da liberdade, tanto negativa, no sentido de não coerção, quanto positiva, no sentido da participação pública. Por outro lado, a exigência da racionalidade pública, opondo-se às modalidades populistas e clientelistas da democracia. O século XVIII oscilou, por isso, entre os direitos públicos da cidadania, enfatizados pela Revolução Francesa, e as exigências de racionalidade pública, enfatizadas pelo chamado despotismo esclarecido de Frederico, o grande ou do marquês de Pombal que, não tendo sido efetivamente despótico, mereceria a denominação de autoritarismo esclarecido. Liberalismo clássico de 1780 a 1860 O liberalismo clássico é uma reflexão sobre as condições de formação e de legitimidade do Estado e uma defesa das liberdades negativa e positiva, ante o governo e no âmbito do Estado. Hobbes sustenta que a preservação da incolumidade das pessoas e de seus direitos básicos conduz a delegação de todo o poder ao príncipe, como administrador desses valores. Locke contrapõe, no contrato social básico, a exigência do consentimento dos governados, como condição de legitimidade do poder. Os Rigs, primeiro partido organizado de tendência liberal, incorporam as exigências de consentimento, de Locke, moderando-as com algo de Hobbes, na preservação da autoridade do príncipe. O liberalismo clássico produzirá um brilhante elenco de pensadores, Benjamin Constant e Alexis de Tocqueville, na França, John Stuart Mill, na Inglaterra, Giuseppe Mazini, na Itália, Alexander Erzhen, na Rússia. Locke, moderadamente influente na Glorias Revolution, será decisivamente influente na formação do pensamento liberal da independência americana. Liberalismo conservador Os excessos da Revolução Francesa, quer no populismo de Marathe e Danton, quer no jacobismo de Rubens Pierre e do Terror, culminando no imperialismo autoritário de Napoleão, levam o pensamento liberal de fins do século XVIII e primeira metade do XIX a uma reação conservadora. É preciso proteger a sociedade das oscilações entre um populismo irresponsável e um dogmatismo repressivo. Edmund Burke, de 1729 a 1797, com sua crítica da Revolução Francesa Dauton do liberalismo conservador. Será seguido, na Inglaterra, por Thomas Macaulay, de 1800 a 1859, John Dahlberg, Barão Ecton, de 1834 a 1902, Walter Bageot, 1826-1877, o grande editor do Economist desde 1861 até seu falecimento, e pelo evolucionismo social darwinista de Herbert Spencer, de 1820 a 1903. Na França, o liberalismo conservador será introduzido por François René de Chateaubriand, de 1768 a 1848. O liberalismo francês de tendência conservadora distinguirá, na Grande Revolução, seu momento positivo, 1789, do negativo, 1793. Com variantes vinculadas às vacissatudes políticas da França, são inseríveis na categoria do liberalismo conservador personalidades como Michelet, de 1798 a 1874, que apoiará o segundo império, Remusat, de 1797 a 1875, que apoiará Tchers, mas manterá sua preferência por uma monarquia constitucional, Edgar Quinet, de 1803 a 1875, que sustentará um liberalismo sem reivindicações de classe, e Ernest Renan, de 1823 a 1892, que defenderá um liberalismo não democrático. O quarto capítulo de O Liberalismo Antigo e Moderno, que aborda o liberalismo conservador, inclui uma seção tratando de uma particular vertente desse liberalismo, sob a denominação de liberalismo de construção nacional, analisando a obra e as atividades públicas de dois emanentes pensadores argentinos, Domingo Faustino Sarmiento, de 1811 a 1888, e João Bautista Alberti, de 1810 a 1884. Sarmiento, herdeiro das preocupações da Ilustração, no tocante à compatibilização entre as liberdades negativas e positivas do cidadão e o imperativo de racionalidade pública, mostra como a condição dessa compatibilização é a universalização da educação popular, através da escola pública. Em seu clássico, Facundo, Civilização Y Barbarie, 1845, coloca-se decisivamente a favor daquela, contra o caudilismo rural. Alberti se defronta com uma Argentina invadida por imensas ondas migratórias e se preocupa em salvaguardar a nacionalidade, denegando direitos políticos aos imigrantes. Nathalie Obaterna, citado por Mercure, define Alberti como o Edmund Burke da imigração europeia. Sua proposta é a de uma modernização conservadora, que favorece a industrialização e o progresso, em condições que protejam a república da irracionalidade das massas e da desnacionalização dos imigrantes. Constitui uma valiosa inovação, por parte de Mercure, ter superado o preconceito de restringir a discussão das grandes ideias públicas, ao universo euro-norte-americano, introduzindo, em sua grande obra, uma fina análise de Sarmiento e Alberti. É de lamentar-se, por outro lado, que essa lúcida e despreconceituosa abertura não tenha incluído referências fundamentais ao liberalismo mexicano, com Benito Juarez e o liberalismo conservador-progressista de Porfírio Dias, não tenha contemplado o liberalismo brasileiro, de Antônio Carlos de Andrade a Rui Barbosa, nem o pensamento e a atuação chilenos, no extraordinário esforço de Nathion Buildin de Diego Portales. O estudo do liberalismo conservador de Mercure se encerra com uma análise do pensamento alemão, vinculado à ideia do Reichstag, incluindo uma penetrante discussão de Max Weber. A essa análise se seguem outras duas, abordando o pensamento de Benedetto Cross na Itália e de José Ortega y Gasset, na Espanha. O pensamento alemão é pautado por duas grandes linhas, o conceito de Wilhelm von Humboldt sobre os limites do Estado, visto como guarda noturno das liberdades cívicas e o conceito de Kant sobre a autocultivação, como supremo objetivo da pessoa, requerendo apropriada tutela do Estado. A volta, nesse pensamento, à figura de Max Weber, de 1864 a 1920, que combina, admiravelmente, a tradição historicista germânica com as exigências, tingidas de positivismo, de uma sociologia científica. Dentro dessa perspectiva, Weber se dá conta de que o processo de modernização consiste numa expansão da racionalidade instrumental, cujo agente social é a burocracia. As sociedades modernas se defrontam, assim, com um duplo perigo, o despotismo burocrático e, na contestação a este, o do autoritarismo carismático. Para superar esse duplo risco Weber enfatiza a necessidade do parlamentarismo como forma democrático-racional de seleção de lideranças políticas. Benedetto Crossi, de 1866 a 1952, é outra figura eminente analisada por Mercure. Crossi, a partir de um profundo historicismo, que resgata a figura de Jean-Baptista Vico, sustenta um liberalismo como exigência moral, em oposição ao liberalismo econômico do utilitarismo. A grande contribuição de Crossi foi a identificação, no processo histórico, de um crescimento cumulativo, embora não linear nem ininterrupto, da liberdade. Esse compromisso com a liberdade, como exigência moral, mas também como tendência evolutiva da história, levou Crossi a uma consistente posição antifascista. A análise do pensamento de Ortega, de 1883 a 1955, encerra a discussão, por Mercure, das grandes personalidades do liberalismo conservador. Ortega se defronta com exigências contraditórias. Por um lado, seu profundo liberalismo, como decorrência necessária de seu abrangente humanismo. Por outro lado, sua crítica ao homem-massa, não entendido como membro do proletariado, mas como um tipo psicocultural, que se encontra em todas as classes sociais, consistente no homem sem ideais superiores, que se esgota na busca do bemestar. O liberalismo de Ortega o leva a apoiar os esforços iniciais da República e a se opor, concomitantemente, ao franquismo e ao comunismo. O elitismo psicocultural de Ortega o conduz, a meu ver, a uma modalidade própria de liberalismo conservador, que se poderia definir como uma sustentação universal das liberdades negativas e uma abordagem seletivamente meritocrática para as liberdades positivas. Escapou à análise mercuriana esse aspecto do pensamento de Ortega, que me parece extremamente relevante. Concluindo sua magistral discussão do liberalismo de seu momento clássico ao conservador, Mercure diferencia, no processo, cinco principais expressões, 1 – os direitos naturais, com Locke e Pen, 2 – o humanismo cívico, de Jefferson e Mazini, 3 – o das etapas históricas, com Smith e Constant, 4 – o utilitarismo, com Bentian e Mil, 5 – o sociologismo histórico, com Tocqueville. O liberalismo é um processo que parte do viguismo, como mera demanda de liberdade religiosa e governo constitucional, para atingir a democracia. Os excessos desta preocupam os liberais conservadores, que querem moderar a democracia e se constituem em Nelvigs. Daí resultam em três modalidades de liberalismo, 1 – o idioma burqueano, de Macaulay, Mayne, Albert, Renan, Hecton, 2 – a linguagem darwinista, de Spencer, 3 – o historicismo, com suas implicações elitistas, de Weber e de Ortega. O novo liberalismo. Albert Dice, citado por Mercure, observa que o reformismo legal, na Inglaterra, teve duas fases no século XIX. A primeira, de 1825 a 1870, encaminhou-se para defender e expandir a independência individual. A segunda, de 1870 em diante, teve por objetivo a justiça social. O novo liberalismo, do fim do século passado em diante, teve um forte cunho social, tornando-se um social liberalismo. A grande figura britânica, nessa linha de pensamento, foi Thomas Hill Green, de 1836 a 1882. A partir de um hegelianismo kantiano, Green sustenta a necessidade de, mantendo-se o princípio da liberdade, liberdade de qualquer coerção, encaminhar-se para a liberdade positiva, para assegurar a todos os homens a plenitude de seu autodesenvolvimento a baldung dos alemães. O objetivo da ação pública deve ser o da melhoria social. Isto significa agregar, a defesa dos direitos individuais, a exigência de igualdade de oportunidades e de uma ética comunitária. John Rabson, de 1854 a 1940, e Leonardo Bozzi, de 1864 a 1929, prosseguem na linha de Green. O Bozzi insiste na exigência de liberdade positiva. Rabson se tornará famoso com seu Imperialism, de 1902, atribuindo este à excessiva acumulação de riquezas e poupança, que passam a exigir a conquista coercitiva de novos mercados. As ideias de Green foram mantidas e postas em prática por William Beveridge, de 1879 a 1963. A partir do Reform Club, em 1942, Beveridge elabora os Estatutos Originários do Estado de Bemestar Social Britânico. O liberalismo social assumiu, na França, a forma do republicanismo. O que estava em jogo era a reconstrução das instituições depois da derrocada do Segundo Império, sem incidir no populismo da comuna, nem no retorno ao monarquismo conservador. As ideias básicas do movimento são lançadas por Claude Nicolet em L.I.D.I. Republicaine em França, de 1870. O liberalismo social, na França, se subdivide em diversas modalidades, neo-girondinos, com Kine, neo-dantonistas, com Michelet e Vitor Hugo, republicanos positivistas, com Jules Ferri e Gambetta, e republicanos espiritualistas, com Charles Renaud Vier. O liberalismo social, na França, tomou a defesa de Dreyfus. Seus expoentes mais recentes foram Emile Durkheim, de 1858 a 1917, e Léon Duguit, de 1859 a 1925. A expressão final dessa tendência adquire, com Alain, Emile Chartier, 1868-1951, um sentido super-individualista, beirando o anarquismo. Alain será extremamente influente na formação do pensamento de Sartre, de Simone Weil e de Raymond Yarrow. Essa tendência, com coloração mais social, será mantida por Albert Camus, de 1913 a 1960, em seus romances. O liberalismo social tem importantes defensores, na Itália, com Pierro Gobetti, de 1901 a 1926, antifascista, numa posição de social-liberalismo idealista, baseado nas massas e Keri ou Russeli, de 1899 a 1937, que busca um socialismo democrático, liberado do marxismo. Na Espanha, com Salvador de Madariaga, de 1886 a 1978, dentro de uma visão organicista da democracia. Na Alemanha, o liberalismo social se identifica com o apoio à República de Weimar. Seu mais eminente expoente será Hans Kelsen, de 1881 a 1973. Em seu trabalho de 1920 sobre a essência e o valor da democracia, o eminente jurista sustenta que a essência desta consiste na autonomia da geração da norma, em condições de pluralismo político. Os Estados Unidos dão uma relevante contribuição ao liberalismo social com Woodrow Wilson, de 1856 a 1924, e seu programa Daniel Fridon e John Dewey, de 1859 a 1952, com sua ênfase sobre a educação. Mais recentemente, os britânicos dão nova importante contribuição ao socialiberalismo, com Keynes, de 1883 a 1945, e o romancista George Orwell, 1903-1950. Karl Popper, de tendência conservadora e perspectiva neopositivista, desenvolve, em termos antiestatistas, uma preocupação com a superação da miséria. Seu famoso dito, minimizem a miséria, em vez de tentar maximizar a felicidade. Dentro dessa linha, destacasse a importância intelectual de Sarazey a Berlim, cujo Tchucano Cepzof Liberte, de 1958, diferenciando a liberdade negativa da positiva, salienta o imperativo de perseguir objetivos racionais, evitando todas as formas de autoritarismo. Neoliberalismo. Enquanto o que Merkur designa de neoliberalismo se caracteriza pela impregnação da preocupação social no pensamento liberal, o neoliberalismo toma sentido oposto, constituindo uma dura crítica do paternalismo estatal. Von Maises, de 1881 a 1933, com seu Libero Socialismo, de 1922, denunciando os abusos da regulação social, Von Hayek, de 1899 a 1992, sustentando um liberalismo de mercado, em condições de governo mínimo, juntamente com Milton Friedman, de 1912 a 2006, e sua irrestrita defesa do mercado, marcam a linha extremamente conservadora do neoliberalismo. O neoliberalismo retoma a temática individualista do liberalismo clássico, dentro da postura do neoliberalismo conservador de Burke, Macaulay e Bajot, e conhecida a grande influência exercida por essa linha de pensamento na política contemporânea, a partir de Thatcher, na Grã-Bretanha, e de Reagan, nos Estados Unidos, irradiando-se para o restante do mundo, notadamente em muitos países do Terceiro Mundo. O fato de governos economicamente neoliberais, ainda que frequentemente fundados num autoritarismo político, terem conquistado, no Sudeste Asiático e em países latino-americanos, como o Chile de Pinochet, numa orientação continuada pelo governo democrático de Putrício Aylouin, e o México, importantes êxitos econômicos, conferiu à ideologia neoliberal uma grande audiência. Mercure analisa, com muita competência, as principais personalidades do pensamento neoliberal. É de lastimar-se que não tenha introduzido as necessárias qualificações, no tocante à diferenciação que importa fazer, entre a comprovada validade de uma economia de mercado, dinamizada pela empresa privada, como condição de boa alocação e gestão de recursos, dos aspectos puramente ideológicos do neoliberalismo, demonizando o Estado e, por conta de sua desmontagem, instaurando a lei da selva em sociedades cuja estabilização se deverá alça de os efeitos do welfare state. Liberalismo sociológico O quinto e último capítulo do livro de Mercure contém duas sessões finais. Uma tratando do que se poderia denominar de liberalismo sociológico, que consiste, fundamentalmente, numa análise crítica do pensamento de Raymond Aron e de Ralph Darendorf. A outra, abordando o neocontratualismo de Hollis, Nozick e Bobil. Em sentido estrito, não se pode falar de liberalismo sociológico em relação a Aron e a Darendorf. Tal denominação só teria sentido aplicada ao liberalismo de Spencer e de Durkheim. Aquele, por seu determinismo evolucionista. Este, por seu determinismo social. Aron e Darendorf são emanentes sociólogos e convictos liberais. Em ambos o liberalismo não decorre de postulados sociológicos ainda que, certamente, a condição de competentes sociólogos os leve a superar os aspectos meramente ideológicos de várias modalidades de liberalismo, tanto de esquerda quanto de direita. Aron, de 1905 a 1983, tão multifacético como Mercure que sobre este emitiu a famosa frase Segarçon a Toulouse sustenta um liberalismo moderadamente conservador, na relação indivíduo-sociedade-Estado, enfatizando as liberdades negativas e a relevância do mercado. Por outro lado, tem consciência da necessidade de uma prudente regulação, pelo Estado, das relações econômicas, medidas anticíclicas, e sociais, igualdade de oportunidades e proteção de setores carentes. Sua militante denúncia das falácias do comunismo e dos populismos de esquerda lhe valeram, durante largo anos, a hostilidade da maioria dos membros da inteligência. Sua extraordinária honestidade intelectual, sua enorme competência e excepcional lucidez acabaram lhe conquistando a admiração geral de todos os intelectuais sérios, ainda antes de o colapso do comunismo no leste europeu e na União Soviética confirmar, historicamente, a procedência de suas críticas. A análise de Aron, por Mercure, se concentra, sobretudo, na sua obra histórico-sociológica e menos nas suas concepções a respeito do liberalismo, estas predominantemente veiculadas através de sua ampla contribuição ao jornalismo. Ralf Darendorf, de 1929 a 2009, compartilha, com Aron, a análise da sociedade industrial contemporânea e estuda os conflitos que lhe são próprios. Particularmente importante, a esse respeito, é seu livro The Modern Social Conflict, 1988. Mostra Darendorf como, na contemporânea sociedade industrial, tornando-se pós-industrial, os conflitos de classe, ao estilo do século XIX, foram superados por outro tipo de conflito. As diferenciações de classe ficaram extremamente reduzidas pela universalização da educação e de um estilo de classe média para, praticamente, toda a população. Formou-se, assim, um amplo extrato de assalariados, tanto de blue como de white colors. O próprio empresariado, sem embargo de seus proventos e poder decisório, decorrentes do capital, participa desse extrato como executivo das empresas. O novo conflito social, nas sociedades contemporâneas avançadas, é o conflito entre provisões e titularidades. A legislação social e os acordos sindicais conferem titularidades, independentemente de específicas provisões para atendê-las, ocasionando, assim, frequentemente, conflitos entre direitos adquiridos e meios para dar-lhes atendimento. Os atuais debates no Brasil, em torno das aposentadorias, são uma boa ilustração desta questão. Esse tipo de conflito suscita dois movimentos sociopolíticos opostos. De um lado, a classe majoritária, o amplo assalariado, com as demandas de suas titularidades. De outro lado, os tachéritas, ciosos da proteção das provisões disponíveis, impondo disciplina às titularidades. Nesse quadro, Darendorf, como Aron, preconizam um liberalismo radical, que assegure um sadio equilíbrio entre provisões e titularidades. Os neocontratualistas John Rollas, de 1921 a 2002, conquistou fama tardiamente, com seu livro A Fear of Justice, 1971. Retomando a tese do contrato social, Rollas assinala que o que está realmente em jogo não é tanto a questão da legitimidade do poder, de que se ocupavam os utilitaristas, mas as regras de justiça. O contrato social de Rollas é expressamente hipotético. Tratasse de saber o que pessoas racionais contratariam se, ignorando os recursos de cada qual e o lugar que lhes fosse dado ocupar na sociedade, tivessem de estabelecer as regras de justiça. Segundo Rollas, tal situação conduziria à adoção de dois princípios, um, cada qual deve ter igual direito ao máximo de liberdade compatível com a liberdade dos demais, dois, desigualdades sociais podem ser admitidas, sempre que beneficiem os menos favorecidos membros da sociedade. Tais posições conduzem Rollas a um social-liberalismo. Robert Nozick, de 1938 a 2002, em seu Anarchy, State and Utopia, 1974, adota posições da Vergance, sustentando, também a partir de premissas neocontratualistas, a necessidade de minimização do Estado, que o inserem na linha do neoliberalismo. Norberto Bobil, de 1909 a 2004, uma das maiores figuras intelectuais de nosso tempo, se preocupa com o futuro da democracia e com o tipo de boa sociedade e de bom governo realisticamente realizáveis. Seu livro Estado, Governo e Sociedade, 1955, é, possivelmente, o melhor compêndio contemporâneo de teoria política. Segundo Bobil o bom Estado deve apresentar cinco características básicas, 1, inserir-se num contexto poliárquico, 2, conter limitações de poder, 3, assegurar aos cidadãos participação na adoção de normas, 4, dispor de procedimentos democráticos para a eleição dos líderes e, 5, respeitar os direitos civis e cívicos. Como Rolls, Bobil é um social liberal e um democrata liberal. Conclusões Num breve comentário final, José Guilherme Mercure apresenta uma síntese de seu próprio livro. O liberalismo é um processo de ideias e de práticas que se desenvolve no curso dos três últimos séculos. Para o entendimento desse longo e variado processo, importa destacar seis principais pontos. 1 – Protoliberalismo Vem da Idade Média as noções de direitos e de bitolamento constitucional. O Renascimento contribui com a ideologia do humanismo e da cidadania. A culminação do processo formativo do liberalismo se dá com a ilustração do século XVIII. Neste se gera um entendimento secular e progressista da história. A partir dessas bases, o romantismo enfatiza a importância do indivíduo. 2 – Liberalismo Clássico O liberalismo clássico contribui com a teoria da liberdade moderna, constant, e do sistema político moderno, founding fathers dos Estados Unidos. 3 – Fórmula-se a economia clássica, Smith, Ricardo, e a tese da liberdade econômica. Constroem-se, igualmente, a teoria da democracia, com Ben-Chan, Tocqueville e a teoria do liberalismo individual, com John Mill. 3 – Liberalismo conservador A partir de meados do século XIX, ante os excessos da Revolução Francesa e o fenômeno Napoleão, busca-se uma proteção aos aspectos negativos da democracia. Bajout, Spencer, os alemães do Reichstag, Cross e Ortega preconizam um liberalismo elitista. 4 – Novo liberalismo A partir de fins do século XIX, surge um liberalismo carregado de preocupações sociais. Green, Obose, Kelsen, Keynes e Dewey formulam as posições do social-liberalismo. Os totalitarismos comunista e fascista geram, por outro lado, uma contra-ofensiva liberal, com Popper, Orwell, Camus e Berlim. Os neocontratualistas, Rolls e Bobbill, preconizam nova modalidade de liberalismo social. 5 – Neoliberalismo Opondo-se ao social-liberalismo, o neoliberalismo retorna a posições conservadoras, preconizando a minimização do Estado e o livre mercado. 6 – Liberalismo sociológico Os grandes pensadores contemporâneos da sociedade moderna, Aron e Dallendorf, salientam a necessidade de um liberalismo equilibrado. Equilíbrio entre titularidades e provisões e entre o crescimento da liberdade e uma maior equidade social. O liberalismo antigo e moderno, a última obra do grande ensaísta José Guilherme Mercure, é também a publicação mais representativa de sua imensa erudição, de sua excepcional agudeza de espírito, de sua lucidez intelectual e, ainda que implicitamente, de suas convicções políticas. Este livro constitui o mais abrangente estudo contemporâneo sobre o processo do liberalismo, no curso dos últimos três séculos, representando uma verdadeira enciclopédia crítico-expositiva do tema. Teria sido desejável, como precedentemente se observou, que a despreconceituosa inclusão, no estudo, de importantes pensadores latino-americanos, como Sarmiento e Albert, houvesse sido mais ampla, abrangendo os mais importantes representantes das ideias e práticas liberais de países como Brasil, Chile e México. José Guilherme Mercure transitou, em suas convicções pessoais, de uma posição inicial de tendência social-democrata, segundo o modelo de Santiago Dantas, para uma severa crítica das limitações do Estado, que o conduziram a um liberalismo conservador e, em sua maturidade, a um liberalismo social. O alto apreço que manteve pelos grandes representantes do liberalismo conservador, notadamente Hayek, contribuiu, a meu ver, para não induzi-lo, em liberalismo, ou o dendinil a uma apropriada crítica dos elementos ideológicos contidos no neoliberalismo. Tive oportunidade, em minhas amplas conversações com José Guilherme Mercure, de constatar a medida em que sua excepcional lucidez e sua honestidade intelectual o levaram ao reconhecimento crítico da forte carga ideológica de que está imbuído o neoliberalismo. Como Aron e Darendorf, Mercure sustentava um liberalismo de equilíbrios entre a maximização da liberdade e uma ampla exigência de equidade social. A crítica ao ideologismo neoliberal, embora não expressamente constante de o liberalismo antigo e moderno, ademais de presente na mente de Mercure, está claramente implícita nos seus comentários sobre o novo liberalismo e sobre a obra de Aron e Darendorf. Os episódios relacionados com a publicação, pelo ex-presidente Collor, de uma série de artigos na perspectiva social-liberal, iniciada em fins de janeiro de 1992, com base em um texto sobre esse tema que lhe havia sido dado por Mercure, em fins de 1990, ilustram taxativamente a posição social-liberal da última etapa do pensamento de Mercure. Membro da Academia Brasileira de Letras Ex-Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia Sociólogo Membro do Instituto de Estudos Políticos e Sociais José Guilherme Mercure Joaquim Ponce Leal José Guilherme Mercure, o diplomata doutor em literatura, o literato doutorado em ciência política, o acadêmico e brilhante ensaísta, em suas andanças e aventuras de escritor e embaixador inscreveu-se, como ele mesmo sempre o admitiu, na lista dos racionalistas entre os intelectuais brasileiros de sua geração, mas, como ele também reconheceu, suas posições sofreram retiradas e progressões, conforme as circunstâncias da atmosfera cultural onde acontecia sua vida. Formação José Guilherme significa tão somente a evolução da linha passante através dos diversos marcos que, necessariamente, balizam o percurso de um caminhar filosófico. De um tênue, alegórico marxismo evoluiria para o existencialismo heideggeriano, impressionado com a teoria do ser desse pensador alemão que viu e compreendeu o homem como um ente separado do ambiente inerte e material que o envolve o Dasein, conforme sua denominação e apreendendo o que Heidegger transmitia como ansiosa tomada de consciência diante do futuro, e das províncias do pensamento desse grande filósofo, sua incansável meditação o conduziu ao semi-iluminado caminho do neoliberalismo. Mas essa evolução aconteceria sem que ele perdesse sua lucidez para pesar os valores dessas correntes do pensamento, e nem se deixasse arrastar pelas marés montantes da moda do pensar filosófico na Europa, como muito bem observou Miguel Reale em artigo. Essa, ademais, foi sua atitude constante, filha de sua louvável preocupação de não se ver sufocado pelas ondas do irracionalismo trazido no meio dos avanços das mitologias de nosso tempo. Suponho que as mais modernas conclusões de Mercure, as que o conduziriam às planícies do neoliberalismo, tenham sido dirigidas pelos pensamentos de Max Weber e Raymond Aron. E no seu último livro escrito em inglês Liberalism, ou Dendinil, traduzido pelo seu colega do Itamaraty, Henrique de Araújo Mesquita, tradutor, aliás, escolhido pelo próprio Mercure, em que se trata das questões mais importantes da filosofia política contemporânea, como está dito no prefácio, e onde realizam um esforço para mapear o reflexo do pensamento liberal em homens como Alberti e Sarmiento nos teatros onde mais hegemônica foi a existência caudilhesca, percebisse a curva de seu Pensar até atingir um novo platô do entendimento liberal Esse progresso não parece ter muito a ver com o que Miguel Riali observou evoluir em Mercure, partindo de Kant e o levando a uma concepção universal, a maneira de Hegel, disse Riali. José Guilherme nos diz, por exemplo, que em sua concepção de liberalismo, Norberto Bobil além de haver sustentado uma porfia com o marxismo, por sua valorização da democracia, toma por um caminho muito diferente do dos diversos estágios da ideia liberal na península italiana, porque não se trata do liberalismo econômico de pureito, nem tampouco do liberalismo ético de croce. Assim, estaremos distanciados muitas milhas do liberalismo francês que, para Mercure, permaneceu histórico porque, antes e acima de tudo, não conseguiu libertar-se do eterno diálogo com os fantasmas da Revolução Francesa, e também ficaremos muito longe de Locke, de sua teologia dos direitos naturais, de sua preocupação com o primado da lei. Mas mesmo se compreendendo as sinuosidades naturais do progresso de um intelectual aderido ao método filosófico, se tem de parar um pouco para perguntar qual é a força de atração que aproxima, às vezes, homens situados, pelas ideias e temperamentos, em áreas conflitantes. Isto é, se tem de perguntar como foi em algum momento possível a um José Guilherme Mercure, que não poderia jamais simpatizar com o lado escuro da aplicação prática das ideologias, aproximar-se de Lukács. Bem sei que essa aproximação se circunscreveu a certas posições estéticas do grande crítico. Mas pergunto se até essas posições não estariam contagiadas por outro aspecto, o pior de Lukács. Por que este foi sempre alguém em conflito permanente consigo mesmo e comprometido definitivamente com as necessidades revolucionárias do marxismo-leninismo? Essa adesão ao teórico húngaro reduziu-se ao campo da estética, num tempo em que ele mesmo o reconheceu faltava ainda a Mercure sólidos alicerces epistemológicos e, afinal, é um episódio desimportante na biografia cultural de José Guilherme. Mas, assim mesmo, é bom notar, mais do que um contraste, uma violenta oposição entre esses dois temperamentos, José Guilherme era um homem em busca da verdade, não transigindo nunca com a ação sangrenta em nome da revolução ou do Estado, enquanto Lukács foi um pensador que aceitava como legítimos o terror e a crueldade, empregados como métodos revolucionários para a conquista do poder, mesmo se, depois, tenha dito que essa submissão à ética comunista era o maior sacrifício que a revolução exigia de nós. É, a propósito, lembro que a Thomas Mann não iria passar despercebido esse aspecto vulgar, cruel, sombrio, eu quase diria expressionista de Lukács. Mann o observava de longe e sua agudeza psicológica de romancista encontrou nele um exemplo e modelo perfeitos para criar Nafta, seu personagem judaico-jesuítico a contracenar com os outros protagonistas do mundo por ele inventado em Davos, em seu livro Montanha Mágica. Uma certa mobilidade ou instabilidade comum ao espírito desse tipo de intelectual, no caso de José Guilherme era quase um resultado da própria inteligência. Por que vai ser esta espécie de inquietude que abrirá caminho rumo à lucidez necessária para se enxergar algo muito óbvio, mas sempre tão escondido nas névoas da paixão política ou nos dogmas das ideologias, o vazio das pretensas definições que traçavam um mapa político, ou antes, político-filosófico, impondo-o como a única e verdadeira carta, cujo este e oeste se limitavam nas jurisdições do que se entendia como a direita e a esquerda? E a esquerda brasileira, José Guilherme a viu como uma tribo refugiada de pavor, fome e frio, no fundo das cavernas do Paleolítico, sem fôlego para perceber o enorme e esplêndido movimento evolucionista das esquerdas europeias. Foi essa clareza de sua mente que o fez antever e anunciar o fim do sistema comunista na ORSS e o surgimento de um capitalismo liberal nos países do leste europeu, assim como foi essa inteligência que o manteve bastante acordado para assistir ao nascer do sol das novas ideias liberais e tornar-se partícipe da euforia da grande libertação do pensamento político, surgida justamente no momento em que estão sendo incinerados e sepultados os últimos filhos do socialismo totalitário. José Guilherme esteve entre os primeiros a compreender não só entre nós, mas também na Europa a amplitude e a significação do neoliberalismo e dos impositivos trazidos por este mundo moderno, o mundo nascido de guerras e revoluções, mas certa e principalmente transformado em profundidade pela revolução tecnológica que está impondo novas e definitivas formas à organização da vida e à estruturação do Estado. O neoliberalismo vem para compor este cenário, e José Guilherme o compreende como um liberalismo livre de sua fisionomia antiga, renascido após lutas travadas em escala mundial e batizado no fogo dessas guerras. Esse será um liberalismo despojado de suas velhas ingenuidades, em que a liberalização na ordem econômica terá de coexistir e de se harmonizar com a liberdade na esfera política, reconhecendo-se que a liberdade em economia não mais poderá ser aquela dos tempos em que o Estado era apenas o espectador neutro, porque agora terá de tornar-se o resultante do liberismo, como ele o chamou, isto é, um Estado não inteiramente distanciado dos complexos processos econômicos. Nascido durante o segundo conflito mundial, Mercure é um representante típico da geração que teve e terá de enfrentar o problematismo desse mundo onde se liquefizeram antigas estruturas e onde se está assistindo à limpeza de resíduos ideológicos do século XIX, e, igualmente, a liquidação de tudo o que criará o inumanismo comunista, segundo uma visão protagórica da política em que o homem, na verdade, passa a ser, de fato, o parâmetro de todas as instituições da polis. Assim, José Guilherme foi uma flor nova da revolução e fermentação antigas que se refletiram no Brasil e riscaram uma trajetória de muitas antinomias, marcada pelos pensamentos de Jackson de Figueiredo, Oliveira Viana, Vicente Ferreira da Silva, Miguel Riali, Gilberto Freire e Santiago Dantas. Gostaria de dizer de José Guilherme o crítico que era um homem à altura dos livros, e não resisto a classificá-lo como um espírito fáustico. Mas preciso ainda acrescentar que dava a impressão de nele coincidirem e coexistirem o aluno para sempre nostálgico de uma escola aristotélica e um filho da cultura mágica, vendo as diferenças das coisas inanimadas como efeito de magia num mundo dirigido por um supremo kismet. Passo a passo, José Guilherme acompanhava a evolução do pensamento moderno, inteirando-se das bibliografias mais recentes em curso nas universidades europeias e norte-americanas, revelando seu conhecimento suficiente das matérias das polêmicas de nosso tempo. E por falar em polêmica, Mercure, como é próprio dos racionalistas, amava a discussão, era indisfarçável seu gosto pelo que chamarei de a beligerância da opinião. Lembrou-me de um debate em que José Guilherme, sem desconhecer a luz que Freud trouxe como um recurso para iluminar a psicologia do homem, fazia restrições à psicanálise como terapêutica. Essa foi uma discussão terminada com a intervenção de Hélio Lima Carlos, ao dizer que, mesmo se a psicanálise não for reconhecida como processo terapêutico, certamente é magnífico método de diagnóstico, auxiliar da medicina. E me recordo também de outra polêmica desnecessária em que colocou nos devidos termos a validade atual da notável obra de Werner Wilhelm Jagger, A Peideia, sob certos pontos de vista uma criação inexedível. Nesse mesmo artigo creio haver lido que, na fase normativa da ciência moderna, se encontrava o nominalismo. E que ao adotar essa visão a ciência reconhecia o colapso da metafísica essencialista aristotélica. E o helenismo que se seguiu a Platão e Aristóteles parece adiantado a essa perspectiva porque parte significativa das filosofias da Grécia não aceitava o realismo essencialista semi-platônico dos discípulos do Stagirita. Essas são afirmações de Mercure. Acredito, entretanto, que os que estão em dia com a problemática da metafísica contemporânea não terão enxergado essa ruína foi o termo que ele empregou na metafísica de Aristóteles, porque o máximo que se poderia haver notado seria um esbater, um esmaecer dessa concepção de metafísica, mesmo porque o que se nota hoje é um ressurgimento das exigências do realismo aristotélico no próprio domínio da ciência moderna. O campo de leitura de Mercure, como é notório, era vastíssimo, abrangia um mundo de matérias onde estavam tanto as que devia conhecer por dever de ofício de agente diplomático, como as que, embora distanciadas das necessidades imediatas da carreira, completavam seu saber enciclopédico, tornando José Guilherme um diplomata perfeito. É, ademais, a repercussão de suas produções intelectuais no estrangeiro abriu muitas portas a seu trabalho de homem do Itamaraty. Tenho em mãos cópias do capítulo Patterns of State Building em Brasil e de Argentina, que escreveu em inglês para States in History, coletânea assinada por vários especialistas. Nessas páginas José Guilherme revela-se fascinante, percociente e profundo conhecedor da formação dos dois países, das diferenças e analogias entre o Prata e o Império do Brasil. Com muita segurança estuda o dramático protagonismo da caudilhagem platina assim como os fatores econômicos intervenientes nesse drama, e a grande e continuada luta para implantar-se um governo nacional capaz de conter as agressões dos movimentos secessionistas e garantir definitivamente a unidade nacional. É, então, se vê José Guilherme tratar, de um ponto de vista moderno, do que foi o grande tema do Facundo, e, também, como ele diz, dos tipos de relacionamento entre a periferia e o centro, isto é, do conflito entre o campo e a cidade, como eu teria preferido dizer, e como de fato o disse em meu ensaio histórico cultura o conflito campo-cidade no Brasil os homens e as armas, 1980 2ª edição, 1988. Nessas páginas a respeito do país Rio Platense e o Império apareceu diante de mim outro José Guilherme, o conhecedor das causas históricas que, posteriormente, condicionaram a evolução sociopolítica na Argentina e no Brasil, no momento em que ambas as nações viviam o processo de construir seus estados. Nesses penetrantes parágrafos sobre as regiões que formam um ângulo fundamental do interesse de nossa política exterior, é possível perceber-se os delineamentos de um livro que Mercure poderia vir a escrever com sua visão atual do antigo problema do Brasil em face do Prata. Para mim, é preciso dizer, esse texto foi motivo de uma satisfação muito especial, ao descobrirem José Guilherme um escritor tão familiarizado com a questão do equilíbrio do Prata e de seu relacionamento com os negócios brasileiros nessa área do continente. Ele já tocara de leve no assunto em parágrafo do capítulo sobre o modernismo, inserido em seu volume de crítica de 1964 a 1989 ensaios sobre arte e literatura, em que mostra o peso da heterogeneidade intranacional no Brasil e a consequente falta de unidade das classes que dominam, o que, por sua vez, fez retardar o aperfeiçoamento estrutural do Estado, causa, segundo Mercure, de só mais tarde o país haver penetrado no período do que Max Weber denominou de estatificação a construção do Estado. E a satisfação tornar-se-ia ainda mais viva ao encontrar em Mercure um ilustríssimo ensaísta de história política, a desenhar, com mão de mestre, um quadro onde há semelhanças de pontos de vista, as analogias e paralelismos das análises coincidiam com o que eu próprio havia escrito sobre o fenômeno caudilhas corriu Platense em suas conexões com a política externa e a presença brasileira visáveis da Argentina. José Guilherme observa com agudeza os problemas enfrentados pela República Vizinha com a Guerra de 1939 e, depois, com a Paz de 1945. As vantagens concedidas aos agricultores norte-americanos, em virtude do Plano Marshall, expulsaram do mercado europeu o trigo argentino. E assim se inicia uma dramática reação em cadeia, o violento sentimento anti-sacção surgido na República Rioplatense, a desaristocratização do exército, o aparecimento de Perón e de sua clique de oficiais, ao lado de Evita com seus sindicatos e descamisados, seguida de sua transformação em ídolo, isto é, a história de um autoritarismo rompido com o tradicionalismo e revestido de slogans revolucionários. Em outras palavras, o drama argentino tornou-se mais intensamente dramático com a perda do mercado europeu para suas grandes colheitas de trigo. Faltou-me oportunidade para dizer a José Guilherme o que eu pensava sobre a causa de os argentinos haverem perdido sua posição. A Argentina sempre fora um semidomínio britânico circulando na mesma órbita das unidades da Commonwealth. E alguns anos antes da guerra de 1939, Mercure mesmo o conta, tornar-se-ia o sexto domínio de sua majestade, em virtude de um tratado que garantia o mercado da Inglaterra para a produção argentina. Mas o desequilíbrio das forças políticas durante a guerra e a nova composição política após 1945 afrouxaram os laços do Império Britânico e enfraqueceram seu poder. A República do Rio da Prata conservará uma neutralidade suspeita enquanto o Brasil participara da luta contra as potências do eixo. Agora, a aproximação com os Estados Unidos seria impossível, os brasileiros continuavam com Washington a aliança não escrita existente desde os tempos de Rio Branco. Aderir ao Império Soviético seria impensável. E desligada da órbita do Império Britânico a Argentina via-se como um corpo perdido no espaço e todos os problemas subjacentes na sociedade rioplatense e os violentos canutres na distribuição da renda, a injustiça social tem, assim, o clima necessário para se fortalecerem, tornando-se um ariete contra a ordem da oligarquia dominante, dando início a vários decênios de instabilidade, com avanços e recuos, golpes e contragolpes, ditaduras e redemocratizações, o peronismo no poder e a retomada. Deste pela reação da Marinha. Não pude cumprimentar Mercure por esse seu notável ensaio, e lhe dizer o meu modo de ver. E nem teria sido possível quando pelo telefone falei com ele em Paris, estou partindo para Bordeaux. Vou ao lançamento da edição francesa do livro de Miguel Vialli. Gostaria de falar pessoalmente com você. Foram as últimas palavras que, à distância de um oceano, ouvi de José Guilherme. E José Guilherme Mercure desapareceu. A nossa cultura perde um dos seus mais elevados valores e a academia um dos membros mais distintos. O Brasil não mais conta com o diplomata que tanto e tão bem soube serví-lo. E todos nós que, aproximadamente ou mais distanciados, o admirávamos e o queríamos, perdemos um grande amigo. Historiador e professor. Mercure, Obra Política, Filosófica e Literária 279. Sérgio Paulo Rouanet I. Em seu discurso de posse na academia, José Guilherme Mercure cita o aforismo inglês segundo o qual o bom poeta põe um mundo em poucas palavras, enquanto o bom orador, de poucas palavras extraem um mundo. O tema que me foi proposto por Marcondes Gadelha tem mais a ver com a poesia que com a oratória, segundo essa definição, a tarefa quase acima das forças humanas, que ele me confiou, consiste não em criar um mundo com minhas palavras, mas em evocar em pouco mais de meia hora um mundo já pronto, altamente complexo, quantitativa e qualitativamente, o mundo intelectual de José Guilherme Mercure. A tarefa seria desesperada se o próprio Mercure não nos fornecesse um fio condutor. No prefácio às ideias e às formas, ele se pergunta, é possível atacar o marxismo, a psicanálise e a arte de vanguarda sem ser reacionário em política, ciências humanas e estética? A resposta de Mercure é evidentemente afirmativa. Tanto a pergunta como a resposta equivalem a um verdadeiro roteiro para o pensamento do autor. O que Mercure está nos dizendo, em síntese, é que sua obra é vertebrada por três linhas de força, uma reflexão sobre a política, sobre o homem e sobre a arte, que nessa reflexão, o autor toma partido pelo progresso e pela modernidade, e que nessa tomada de partido, ele rejeita o marxismo, o freudismo e o formalismo estético. Se conseguir estruturar minha palestra em torno dessa problemática, espero corresponder, bem ou mal, às intenções dos organizadores deste fórum. 2ª. Em política, Mercure aderiu sem reservas à democracia liberal. Num meio como o nosso, fortemente saturado pela tradição socialista, isto significou, em primeira instância, uma vigorosa rejeição do marxismo. Para ele, a grande contribuição histórica de Marx foi ter feito a síntese do industrialismo de Saint-Simon, apolítico, com o impulso revolucionário dos primeiros comunistas, desinteressados pela gestão econômica da sociedade. Com isso, ele politizou a economia, o que traria consequências nefastas para as sociedades organizadas segundo um modelo marxista. Nos regimes do socialismo real, o princípio da politização da economia significou a subordinação da instância econômica à direção do Estado, o que levou invariavelmente ao despotismo, além de ter gerado a ineficiência. Com isso, uma doutrina que pretendia emancipar o homem da opressão política e da pobreza material submeteu-o à mais implacável das tiranias e condenou-o à perpetuação da miséria. O totalitarismo já está em germe na teoria de Marx, e nesse sentido o gulag não é uma perversão e sim a realização de uma tendência imanente do marxismo. A tentação totalitária é inevitável numa doutrina que concebe a evolução da humanidade segundo um telos necessário inscrito na própria história, nada mais lógico, segundo essa ótica, que uma política a serviço desse objetivo, e a instalação no poder de um mandarinato que detendo o saber absoluto da história seja capaz de orientar a sociedade segundo as grandes linhas desse processo evolutivo. Foi esse um dos preços que o marxismo teve que pagar pela incorporação a seu corpus teórico da metafísica hegeliana da história. Outro grande topos de Hegel assimilado pelo marxismo reforçou essa tendência antidemocrática, a teoria da alienação. Para Hegel, o espírito se separa de si mesmo, exteriorizando-se na história, e volta a si depois de concluída sua peregrinação, superadas todas as divisões. Marx vê essa mesma alienação como uma consequência da divisão capitalista do trabalho, que expropria a classe operária dos seus instrumentos de produção e dos produtos de sua atividade, e concebe o fim da alienação como um estado além da história, alcançado o reino da liberdade, no qual o homem estará emancipado da divisão do trabalho. Subjacente a esse diagnóstico existe a ideia de que toda divisão é um mal, e a utopia correspondente propõe o modelo de uma sociedade unitária, não mais habitada pela ameaça e pela virtualidade do conflito. Ora, esta é a imagem mesma do totalitarismo, cujo ideal é a implantação de uma comunidade harmônica, e que mobiliza todos os meios para expulsar a diversidade do organismo social. A instauração por Lenin da ditadura do partido é uma consequência lógica dessas premissas. É necessário um extrato de profissionais capazes de decifrar as leis imanentes da história, e de conduzir os homens, pela supressão metódica de toda dissidência, a utopia da vida não antagonística, em que toda dissidência se tornará supérflua, porque toda divisão estará extinta. Esses funcionários da história são também os burocratas da utopia. Seu partido é um partido gnóstico, na terminologia de Mercure, isto é, detém verdades superiores, inacessíveis aos não iniciados, e que são essenciais à salvação. A aversão de Mercure ao leninismo levou-o a polemizar com um dos seus muitos amigos marxistas, Carlos Nelson Coutinho, que tinha tentado o empreendimento ingrato de basear em Lenin sua argumentação a favor de um marxismo democrático. Por maiores que fossem suas objeções a Marx, Mercure reconhecia a grandeza histórica do pensador alemão. Marx, pelo menos, tinha admitido a importância da ciência e do progresso econômico. O chamado marxismo ocidental não se beneficia dessas circunstâncias atenuantes, e por isso não encontra a mínima indulgência aos olhos de Mercure. Depois de se ter encantado, na juventude, por pensadores como Adorno e Marcuse, Mercure passa a escrever coisas devastadoras contra todos esses autores. O Lukács de história e consciência de classe é demolido. Gramsci é tratado com alguma deferência, mas Mercure é implacável com a escola de Frankfurt, desde seus fundadores até a Bermas, e não poupa sarcasmos aos autosserianos. Para Mercure, os pecados de origem do marxismo ocidental são sua cultura crítica pessimista, não baseada em nenhuma análise concreta, e sua rejeição sumária da modernidade e da ciência. Mercure não perdoa os autores da dialética do esclarecimento por terem atacado o iluminismo, e considera frívola a crítica adorniana contra o progresso científico. A grande recusa de Marcuse é um ataque irresponsável contra uma modernidade que, longe de ser unidimensional, assegura possibilidades de escolha até então insuspeitadas pela humanidade. Tudo bem considerado, Fulmina Mercure, a época desse marxismo foi apenas um episódio na longa história de uma antiga patologia do pensamento ocidental, o irracionalismo. A alternativa de Mercure, seja ao socialismo real seja ao marxismo ocidental, é conhecida, o liberalismo. Mas como ele próprio indica em seu livro póstumo, o liberalismo antigo e moderno, há tantos liberalismos como há socialismos, o que nos obriga a especificar a natureza do liberalismo mercureano. Mercure certamente não pertence à família dos liberais que consideram indiferente a forma de organização econômica, desde que os direitos civis e políticos estejam assegurados. Ele sempre deixou claro que a economia de mercado é o regime econômico que mais convém ao liberalismo em seu sentido integral. Ao mesmo tempo, ele estava longe de filiar-se ao liberalismo conservador de Bageot Spencer, que radicalizaram o medo à democracia que já havia em embrião na primeira geração dos liberais, como Constant e Tokkevili. Partilhava a preocupação com a igualdade de liberais modernos como Bobil, Nozick e Rolls. Enfim, para ele a democracia política era crucial. Na Grande Revolução Europeia de 1989, ele não viu apenas a luta pela evolução dos padrões de vida, mas também a luta pela implantação do pluralismo democrático. Mercure sabia que a liberdade econômica garante a liberdade política, mas sabia também duas outras coisas, frequentemente esquecidas pelos pretensos liberais. A primeira é que sacrificar a liberdade política para assegurar a economia de mercado, como ocorreu no Brasil durante a ditadura militar e no Chile de Pinochet a mais grosseira das falsificações do liberalismo. A segunda é que a liberdade política será sempre precária sem o aperfeiçoamento da igualdade. Como bem observou Celso Laffer, Mercure mostra que se hoje a linguagem do neoliberalismo é o liberismo da economia de mercado, o liberalismo a isto não se reduz. O verdadeiro liberalismo é inseparável de uma certa concepção da igualdade, e é com essa ideia que Mercure arremata seu livro. Nossa sociedade, diz ele, permanece caracterizada por uma dialética contínua, embora sempre em transformação, entre o crescimento da liberdade e o ímpeto em direção a uma maior igualdade e disso a liberdade parece emergir mais forte do que enfraquecida. Terceira. Mercure sempre aderiu a uma concepção iluminista do homem, fundada no primado da inteligência sobre as paixões. A razão é o mais alto atributo do homem. Ela pode e deve ser usada para varrer à noite, como faz Sarastro na flauta mágica, e não é ela própria vulnerável às investidas da obscuridade. A ideia de uma razão possessa, que parecendo lúcida está a serviço do delírio, era profundamente alheia a Mercure. Por isso ele evitava usar o conceito marxista de ideologia, falsa razão a serviço do poder. E rejeitava com todas as suas forças o conceito de racionalização, pela qual o sujeito mente sem saber que está mentindo. A grandeza e a dignidade do homem estão em sua consciência, e a hipótese de que grande parte da vida psíquica do indivíduo se dê numa esfera inconsciente era para Mercure um escândalo intolerável. Em grande parte, é o que está por trás do seu visceral antifreudismo. Mercure negava em primeiro lugar qualquer estatuto científico à psicanálise. Suas teorias mais notórias, como a interpretação dos sonhos e o complexo de Édipo, carecem de toda base empírica. Ao contrário do que se passa com uma verdadeira ciência, tanto mais verificável quanto mais coisas exclui, a psicanálise é infinitamente inclusiva, e nesse sentido é infalsificável, no sentido de Popper. Ela é o anívora, absorve tudo, devora coisas inconciliáveis, e por isso seu animal totêmico deveria ser o avestruz. Ela devora, inclusive, as críticas que recebe, elas são interpretadas como resistências à análise, e portanto quanto mais é refutada, mais irrefutável ela se proclama. Ele criticava, em segundo lugar, a ilusão terapêutica da psicanálise. As estatísticas demonstram que as taxas de recuperação dos analisandos são baixíssimas. Além disso, tudo indica que a própria terapia indois a moléstia, influenciados por seus terapeutas, os pacientes sucumbem aos sintomas postulados pela teoria psicanalítica. Mercure multiplica os ângulos de ataque. Critica os analisandos obsessivos, que querem interpretar todos os atos falhos e deitar num divã todos os amigos. Critica os analistas, sacerdotes de um ritual esotérico. Critica os pacientes, todos de origem burguesa, que pagam emolumentos altíssimos para submeter-se a massagens do ego. E por tabela não se esquece de criticar Lacan, impostor incorrigível, responsável por frases como o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que é ou uma banalidade ou uma arrematada tolice. Que dizer de tanta virulência? Os que passaram pela experiência analítica sabem como é difícil discutir com os que não a viveram. O diálogo acaba sendo um diálogo de surdos, porque o interlocutor simplesmente está falando de coisas sobre as quais não tem um conhecimento direto. Além disso um fair play mínimo nos impede de usar intuições que devemos ao processo psicanalítico. Dizer que a veemência de nosso interlocutor se deve a uma atitude defensiva, a angústia diante da análise, seria possivelmente verdadeiro, mas irrelevante, porque as regras do jogo da argumentação pública nos proíbem de invocar no debate um saber privilegiado e incomunicável. Estaremos em terreno mais seguro se dissermos que, descartando Freud, Merkur abriu mão de um valiosíssimo aliado na cruzada iluminista. Freud é o último e mais radical dos iluministas. Sua divisa poderia ser a de Kant, Saperiwold. Ousa servir-te de tua razão. Mas seu racionalismo vai mais longe que o do iluminismo. Pois este se limitava a dizer que o homem já era, de saída, racional, e por desconhecer os limites da razão deixou o homem indefeso diante da desrazão. Freud descobriu esses limites e com isso armou o homem para a conquista da razão. Ela não é um ponto de partida, mas de chegada. Onde havia ideia, que passe a haver ego. Onde havia caos, que passe a haver sentido. Onde havia impostura, que passe a reinar a verdade. E a mais alta afirmação dos direitos da inteligência, e ao mesmo tempo todo um programa de luta contra o obscurantismo, é crazes ele infame. Por ignorar Freud, Merkur privou-se da ajuda desse Voltaire da alma, e reduziu seu poder de fogo diante dos verdadeiros inimigos do espírito. Mas Merkur era tão diabolicamente inteligente que tinha razão mesmo quando não a tinha. O freudismo não é irracionalista, e nisso sua crítica estava fora de foco, mas está cercado de irracionalismo por todos os lados, e por isso essa crítica provocou devastações saudáveis. Quando ouvimos em certos institutos de formação psicanalítica palavras como Satori, mais associadas ao budismo Zen que aos ensinamentos de Freud, ou somos informados de que a relação de transferência é uma corrente mística, uma singularidade inefável, que circula de inconsciente a inconsciente, somos tentados a dar razão a Merkur, e consagrar-nos ao sânscrito, à pesca submarina ou à filatelia a tudo menos à psicanálise. Se houvesse essas enormidades, Freud daria as mãos a Merkur, e os dois completariam alegremente a desmoralização daquilo em que a psicanálise se transformou. 4. Merkur consagrou a melhor parte de sua vida a questões estéticas. Foi de crítica literária seu livro de estreia, Razão do Poema, e seu último livro publicado em Vida, Crítica, é uma coletânea de ensaios sobre arte e literatura. Em seus primeiros ensaios, Merkur cultiva com mestria a técnica do close reading, que ele aprenderá com a nova crítica americana. Ele parece ignorar, com isso, tudo o que se situa fora e além do texto, todas as articulações da vida psíquica e social. São justamente essas as dimensões que mais interessam ao Merkur maduro, cada vez mais impaciente diante de qualquer manifestação de formalismo. Podemos falar numa ruptura entre duas fases. Evolução, sem dúvida, ruptura nunca. A deslumbrante análise textual da Canção do Exílio, depois de escandir os ambos e anapestos da métrica de Gonçalves Dias, desemboca em considerações nada formalistas sobre o amor à pátria. Através da análise meticulosa, verso por verso, da máquina do mundo, Merkur desentranha em Drummond toda uma visão humanista. Não há dúvida, o menino prodígio de 1965 já era tão antiformalista quanto o quarentão que nos anos 1980 declarava guerra às vanguardas estéticas. Na essência, a crítica de Merkur é que o euromodernismo tomou o partido do hermetismo, da forma pura, e com isso desprendeu-se de qualquer compromisso com o homem. A vanguarda é uma forma extrema de arte pela arte, e nisso é herdeira do romantismo. Mas enquanto os românticos, como Shelley, Lamartine e Hugo, acreditavam no progresso, os modernistas são socialmente reacionários. É o caso de Yates, Elliot e Pound. A crítica mais recente seguiu o mesmo caminho, sobretudo na França. Ela é tão formalista quanto as obras criticadas. O paradigma formalista na crítica é um fenômeno parisiense, mescla de um elemento autoctone, a poética antidenotativa de Mallarmé, e de um componente estrangeiro, a linguística estrutural salsureana. Os papos da crítica formalista são Barthes e sobretudo Blanchot, para quem a expressão é inimiga da autenticidade, e para quem a literatura fala tanto mais quanto menos diz sobre o homem e o mundo. E o que com sua infatigável inventividade verbal, Mercure chama de galo estruturalismo. Mas o estruturalismo pressupunha ao menos uma matriz estável, uma combinatória universal de elementos recorrentes. Com o pós-estruturalismo de Derrida, até esse solo matricial desaparece, substituído por uma explosão neoniettiana de relativismos e perspectivismos. O modernismo artístico e crítico é hostil à modernidade. Ele rejeita o progresso, repudia as conquistas da ciência e da técnica, e tenta ultrapassar a modernidade por um salto para a frente ou para trás, pela regressão ao arcaico ou pela fuga para o pós-moderno. É dessa relação antinômica entre modernismo e modernidade que Mercure parte para montar seu libelo contra as vanguardas formalistas e, por extensão, contra os intelectuais, fabricantes de modismos estéticos. O que está em jogo, em todos os casos, é o paradigma intelectualista, o elitismo dos artistas e professores que querem sobrepor-se ao público, aos alunos e às obras, o niilismo de cátedra dos filósofos que querem tutelar a inteligência e não se cansam de denunciar repressões imaginárias. O que esses profetas do apocalipse desejam é exercer a ditadura das ideias, uma grafocracia antimoderna da qual a seita vanguardista é a manifestação mais acabada. Mercure ilustra sua concepção do modernismo recorrendo a uma fábula de Swift. Para o irlandês, os modernos são aranhas, que tecem sua escolástica a partir de suas próprias barigas, ao passo que os antigos eram abelhas, que iam buscar o mel na natureza. Mercure conclui perguntando se a tese tão difundida de uma crise de cultura moderna não seria uma invenção grafocrática, um produto da gnose contra a cultura urdida pelos maitris penseurs. Se a cultura está doente, quem seriam seus médicos, se não os próprios intelectuais? Desenvolvendo uma sugestão de Kalakowski, Mercure especula que os intelectuais são especialmente propensos a formulações irracionalistas, porque exercendo por natureza uma função crítica e universalista, sentem-se desenraizados, e compensam seu sentimento de alinação por uma adesão imaginária a emoções tribais e comunitárias. Como diz Mercure, a alinação humana é em grande parte mítica mas a alinação dos intelectuais é uma potencialidade permanente. Do fundo de sua alinação, os intelectuais, tecem o mito da alienação. Não há como esconder uma sensação de desconforto diante dessas afirmações. A crítica do vanguardismo não deixa de ter analogias com a denúncia da arte degenerada, de macabra memória, do mesmo modo que a catilinária contra os intelectuais repete até nas metáforas organicistas, o desenraizamento, a crítica de Maurras e Barris contra os clérigos que solapam os fundamentos da sociedade. Mas um exame mais atento exorciza esses fantasmas. Mercure não está deplorando o Deracinemen, e sim dizendo que os intelectuais antimodernos não são suficientemente viris para levarem o Deracinemen às últimas consequências. Enquanto a direita nacionalista criticava os intelectuais por serem modernos demais, Mercure os critica por não serem suficientemente modernos. É com Julian Benda que Mercure deve ser comparado, não com Maurras. Para Mercure, como para Venda, a Traison des Clercs consiste num ato de demissão histórica, na incapacidade dos intelectuais de defenderem o legado secular e democrático do Iluminismo e da Revolução Francesa. V. A unidade da obra de Mercure aparece agora com muita clareza. Em cada um dos três blocos temáticos, o que está em jogo é um plaidoer a favor da razão e da modernidade. O marxismo é retrógrado porque tenta destruir o mundo moderno por uma utopia do século XIX, e é antirracional porque se ossificou num dogma. O freudismo é retrógrado porque deslegitima a sociedade moderna, dizendo que ela se funda na repressão, e é antirracional porque sabota o primado da vida consciente. O vanguardismo estético, crítico e filosófico são retrógrados porque contestam a modernidade industrial e científica, e antirracionais porque colocam fora de circuito a razão. Além disso, em cada bloco transparece a mesma angústia diante da usurpação do poder por uma elite autodesignada. A palavra vanguarda, com suas ressonâncias militaristas, é apropriada nos três casos. No primeiro caso, surge uma vanguarda leninista, que funda a ditadura do Partido Único, no segundo, uma vanguarda psicanalítica, que constou inicialmente de Freud e seus discípulos, e hoje exerce seu poder através da Sociedade Internacional de Psicanálise, no terceiro, uma vanguarda estética, que desde Baudelaire e Flaubert aterroriza os filisteus com seus ocases, e é patilês bourgeois a golpes de manifestos. No avesso dessa polêmica, aparecem uma política, uma antropologia e uma estética, uma política da liberdade, uma antropologia da consciência e uma estética da responsabilidade. A tarefa, para Mercure, consiste em tornar o homem mais livre, em aumentar sua racionalidade, e em refinar sua sensibilidade artística, num mundo em que a beleza seja irmã da razão e inseparável da liberdade.